No telefone, ela dizia que tinha sangue pela casa inteira e implorava para que eles fossem rápido para lá. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa Yui, a gente daqui é o canal Crimes Pelo Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite tem vídeo novo aqui no canal, onde nós temos esse encontro marcado para conversarmos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. Mostrando assim que qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro. Nós sempre temos que ficar em alerta. O nosso caso de hoje se passa na Dinamarca. E hoje eu vou contar para vocês a história da Lisa. Tina Homer se casou e pouco tempo depois ela teve gêmeas. A Lisa e sua irmã, que nasceram em 1999. Um tempo depois, o casamento da Tina não deu certo e ela se divorciou. As meninas, as gêmeas, foram crescendo de forma saudável e amorosa. E a Tina fazia de tudo, sabe? Para dar do bom e do melhor para as meninas. Quando elas tinham por volta de dois anos, a Tina conheceu e se apaixonou pelo James Holtegaard. E um tempo depois, eles se casaram. A vida agora da família, né? Do James com a Tina e as meninas era muito boa. Eles viviam numa cidadezinha chamada Kivsel, fica ali no norte da Dinamarca. Tudo ia muito bem ali na casa da família, até que as meninas entraram na adolescência. Quando a Lisa chegou ali por volta dos 14 anos, ela começou a mudar a personalidade dela. Tudo isso piorou, e piorou muito, quando ela conheceu um rapaz ali que estudava na mesma escola. Esse rapaz era da Síria e ele se mudou para a Dinamarca com toda a família dele. E ele apresentou para a Lisa o Islã, mas ele apresentou para a Lisa a religião Islã de uma forma bem radical. E para que a gente entenda melhor esse caso, eu vou precisar explicar um pouquinho para vocês sobre a religião do Islã. O Islã se baseia como Allah sendo o único Deus e Mohammed é o profeta deles. O islamismo defende que as práticas políticas devem ser pautadas pela lógica religiosa e vice-versa. E tem a Sharia, que é a lei deles que eles seguem. Alguns seguidores são extremistas e eles entendem que eles têm permissão através da Sharia para abater em suas esposas, açoitar pessoas publicamente, cortar as mãos caso elas roubem, eliminar pessoas homossexuais e até apedrejar quem comete adultério. E ainda algumas dessas pessoas que são extremistas acreditam que as pessoas que criticam o Maomé, o Alcogão ou o islamismo, pessoas que acreditam que Jesus ou pessoas até que abandonam o Islã devem perder a vida. Essa foi, gente, uma simples explicação, lembrando que o Alcogão também tem passagens que falam sobre o amor e fé, esperança e liberdade. Mas, para o nosso caso aqui de hoje, precisamos nos ater ao pessoal que acredita no extremismo ali do Islã, que é o que a Liz estava acreditando nesse momento, ou seja, ela precisava eliminar quem não acreditava em Allah. Depois que começou a namorar esse rapaz que mudou da Síria para Dinamarca, a Liz passava horas e horas assistindo vídeos sobre a religião. Ela ficou extremamente obcecada. Só que esse rapaz que a Liz estava namorando, ele terminou o namoro com ela e se mudou para a Suécia com toda a família dele. E agora a Liz estava sozinha e já com um fascínio pela religião. A Liz passava, gente, cada vez mais e mais tempo no computador dela vendo vídeos, né, de pessoas usando facas e facões para separar cabeças de quem eles julgavam ser infiéis. E só como esclarecimento, tá, gente, esses vídeos que a Liz estava acompanhando estão abertos ao público. Eu fui pesquisar e facilmente eu encontrei vídeos, assim, pesados. Estão abertos aí na internet de pessoas tirando partes de pessoas. O que eu acho, assim, absurdo ter esse tipo de conteúdo aberto para qualquer idade. Aliás, a Liz já tinha 14 anos, né? Então, é só como forma de esclarecimento aí para vocês mesmo, porque eu achei bem complicado. Bom, voltando. Então, o rapaz foi embora para a Suécia e a Liz ficou sozinha. E quando ela completou 15 anos, a Liz já não tinha outro assunto dentro da casa dela. Ela só falava em como o Islã tinha que derrotar os inimigos deles. No início de 2014, a Liz começou a frequentar ali um centro de refugiados que tinha perto da casa dela. E foi lá que a Liz conheceu o Bakhtar Mohamed Abdullah, de 29 anos. Um iraquiano que estava fugindo, né, da guerra ali do Iraque e foi para Dinamarca pedir asilo. Então, ele estava morando nesse lugar de refugiados. Rapidamente, o Abdullah e a Liz viraram amigos e, mais rápido ainda, eles engataram ali em um relacionamento amoroso. O Abdullah, gente, começou a apresentar a Liz o radicalismo mais extremo, se é que eu posso dizer assim, do Islã. E pouco tempo depois de conhecer o Abdullah, a Liz começou a falar ali para a mãe dela e para o padrasto que ela queria ir com o Abdullah para a Síria, para que juntos eles lutassem e guerreassem e tirassem a vida de todos os inimigos de Allah. O que, pessoalmente, eu acho bem bizarro, porque eu, no caso, estou falando do Abdullah aqui, ele já fugiu, né, do Iraque por causa de uma guerra e ele queria voltar para um outro país para fazer guerra. Então, tipo, não fez sentido para mim. Fez sentido para vocês aí? Depois vocês me contam nos comentários, por favor. Mas, bom, voltando. Essas frases radicais, esse relacionamento com um homem muito mais velho, essa vontade da Liz ir para a Síria deixou a Tina, gente, a mãe da Liz, né, muito preocupada. E ela começou ali a falar para a Liz que ela não queria mais ver a Liz com o Abdullah e muito menos que ela fosse para a Síria. Isso causou uma grande confusão ali dentro da casa. A Tina e a Liz começaram a passar o dia inteiro brigando. Era tanta confusão que a irmã gêmea da Liz saiu da casa e foi morar com o pai dela. Era dia e noite. A Tina exigindo que a Liz terminasse o relacionamento com o Abdullah e a Liz continuando a ver o Abdullah, continuando a falar sobre o extremo do Islã. E tudo isso, gente, estava causando ali muita confusão. Em 8 de outubro de 2014, a Liz ficou horas na internet assistindo imagens de um grupo sírio que havia capturado dois homens ingleses, o David Hines e o Alan Hennigan. Nesse vídeo, eles falam muito sobre a religião, sobre eliminar os inimigos e no final do vídeo, eles acabam tirando a cabeça desses dois homens. Nesse dia, o padrasto da Liz, o James, ele estava fazendo uma viagem ali a trabalho. A irmã estava morando na casa do pai, então só estava a Liz e a mãe dela, a Tina, dentro da casa. A Tina foi até a Liz e viu que ela estava assistindo o mesmo vídeo várias e várias vezes. Ela brigou com a Liz, não deu em nada, as duas ficaram gritando, discutindo. E a Tina resolveu deixar um pouco para lá, tomou um remédio e foi dormir. E a Liz continuou assistindo o mesmo vídeo dos homens perdendo a vida. Após algumas horas, a Liz acabou ligando para a polícia. E nessa ligação, a Liz disse que ouviu a mãe dela gritar. E quando ela olhou para fora, ali para a janela, ela viu um homem branco fugindo, correndo ali no quintal. E durante essa ligação também, a Liz falou que olhou pela casa e tinha sangue. Sangue por toda a casa e pediu para que eles fossem rápido. A Liz, ela se mostrou, gente, bem nervosa ali durante esse telefonema que ela deu para o serviço de emergência. Mas quando os policiais chegaram na casa, a Liz estava sentada de frente para o computador. O computador estava desligado e ela estava jogando no celular. Os policiais perguntaram, né, aonde estava a mãe dela e a Liz nem se levantou. Ela nem foi até lá mostrar. Ela simplesmente apontou para a direção de cima, né, em direção onde era o quarto da Tina. E ficou ali, no mesmo lugar, jogando no celular. Os policiais, né, o serviço de emergência, foram até o quarto da Tina e encontraram a Tina deitada na cama dela, sem vida, coberta por seu próprio sangue. Os policiais desceram e comunicaram, né, a Liz que a mãe dela tinha perdido a vida. E a Liz, gente, não teve reação nenhuma. Ela continuou aonde ela estava, de frente para o computador, no celular, jogando. Essa atitude, no mínimo, né, fria, sem emoção nenhuma da Liz, levantou várias suspeitas, né, ali nos policiais. E ao levarem a Tina, né, para a autópsia, descobriram que foi usada uma faca contra ela, gente, mais de 20 vezes. Então, os policiais comunicaram, né, o padrasto da Liz e também a irmã gêmea dela. E na delegacia, quando o padrasto e a irmã dela chegaram, eles contaram ali para os policiais sobre as brigas que a Liz tinha com a Tina, né, com a mãe dela. Sobre o fato da Liz só falar sobre a religião e sobre o namorado, muito mais velho, que a Liz tinha. Ao periciarem a casa, eles encontraram as digitais ensanguentadas do Abdullah. Estava pela casa inteira as digitais dele. Então, eles foram até o Abdullah, pegaram ele, levaram para a delegacia para prestar um depoimento e também levaram a Liz para um novo interrogatório. E ao conversar ali com a Liz, os policiais pressionaram ela um pouco, pressionaram ela mais um pouco e a Liz acabou confessando. Ela disse que o Abdullah foi até a casa dela ali durante a madrugada, enquanto a mãe dela estava dormindo, né, sob efeito de remédios, e usou a faca contra a mãe dela as 20 vezes. Já quando eles pressionaram um pouco o Abdullah e contaram que a Liz confessou, o Abdullah também confessou. Mas já na versão dele, foi a Liz que chamou ele para ajudar a limpar a cena após ela ter tirado a vida da própria mãe. Bom, gente, um jogou a culpa contra o outro. Os dois, a Liz e o Abdullah, foram presos formalmente e ficaram presos aguardando o julgamento. O julgamento deles aconteceu um ano depois do crime. Na verdade, quase um ano depois do crime, que foi em setembro de 2015. E foi durante o julgamento ali que a irmã gêmea da Liz contou para todo mundo ali que, uns dias antes do crime, a Liz chamou ela ali na casa, foi com ela até a cozinha, as duas conversando. A Liz pegou uma faca e falou para a irmã dela que iria usar aquela faca contra a mãe dela algum dia ainda. A irmã da Liz achou que aquilo era uma piada macabra. E a irmã dela não contou isso para ninguém. Os detetives responsáveis pelo caso também testemunharam ali no julgamento sobre como a Liz agiu de forma fria. Eles falaram que periciaram o computador dela e antes da Tina perder a vida, a Liz passou horas e horas assistindo o mesmo vídeo que foi dos dois ingleses lá que perderam a vida, na mão dos homens que se dizem religiosos. Um psicólogo também avaliou a Liz e ele testemunhou ali no julgamento dizendo que a Liz tinha fortes tendências psicopáticas. O padrasto da Liz, o James, ele também testemunhou ali no tribunal. E segundo ele, a Liz estava em péssima companhia com a Abdullah. Que o Abdullah que afetou negativamente a Liz e foi só quando ela conheceu ele que ela começou a ficar mais obcecada ainda pela religião. Mas que além disso, a Liz, a gente, parecia odiar a mãe dela. O James fala que a cada frase que ela falava para a mãe dela, dava para ele ver no olhar dela o ódio que ela sentia pela mãe. Tanto a Liz quanto o Abdullah testemunharam em favor próprio e eles retrataram as suas confissões originais e se declararam inocentes. A Liz afirmou ali durante o julgamento que ela e o Abdullah eram apenas bons amigos. Que não tinha nada de romântico entre os dois. Ela culpou ele mais uma vez pelo crime, dizendo que ela não tinha nada a ver com aquilo. Dizendo que foi ele que invadiu a casa, foi até a cozinha, pegou uma faca e depois foi até o quarto da mãe dela e cometeu o ato. O Abdullah também testemunhou e ele culpou a Liz e deu a versão dele do crime. Dizendo que a Liz tirou a vida da mãe e depois ele só foi lá e ajudou ela a limpar a casa um pouco, a fazer alguma coisa ali dentro da casa. Ele não explicou bem o que ele foi fazer lá exatamente. Os promotores disseram que a Liz e o Abdullah fizeram uma espécie de pacto maligno. Possivelmente quando a Tina dormiu, a Liz ligou para o Abdullah e ele foi até lá. Eles ficaram conversando um pouco ali na área da cozinha até que eles resolveram pegar uma faca e não foi possível determinar qual dos dois, se foi o Abdullah ou se foi a Liz que desferiram uns golpes contra a Tina. Mas o que se sabe é que ambos agiram para tirar a vida da Tina, né? No fim do julgamento, ambos, tanto a Liz quanto a Abdullah, foram declarados culpados. A Liz foi condenada a nove, nove anos de prisão. O primeiro ano, a Liz passou em um instituto para jovens infratores e depois ela foi encaminhada para um presídio comum. Já o Abdullah foi condenado a 13 anos de prisão e será expulso da Dinamarca quando terminar a pena dele. Ambos foram condenados a pagar cerca de 40 mil euros em indenizações, né? Para o padrasto e para a irmã gêmea da Lisa. Após o julgamento, o James, né? O padrasto da Lisa, disse durante uma entrevista que ele teme que a Lisa se radicalize ainda mais durante os nove anos que ela estiver ali presa. Ele disse, entre aspas, A Lisa adora falar sobre o comportamento brutal do Islam. Não me atrevo a imaginar o que ela pode evoluir durante a prisão. Eu tentei procurar bastante sobre informações atuais da Lisa e do Abdullah, mas não encontrei nada, então acredito que os dois continuam presos. Durante minhas pesquisas para esse roteiro, eu encontrei um estudo que diz que muitas mulheres são recrutadas por alguns homens que professam o extremo do Islam. Essas mulheres, gente, acabam indo para o Oriente Médio e chegam lá pensando que terão seus pecados perdoados ou que vão se casar com um homem dos seus sonhos, que vão viver uma vida baseada na fé. Mas, na realidade, essas mulheres viram escravas. São vendidas, agredidas, abusadas e muitas vezes ficam em cativeiros e são usadas por diversos homens. Em alguns outros casos, elas são tão envolvidas e estimuladas que elas terminam suas próprias vidas se explodindo e tirando a vida de outras pessoas inocentes em volta. Algumas ainda se juntam a uma milícia exclusivamente feminina. Essa milícia, ela prende e pune mulheres civis, mulheres comuns que estão ali andando na rua que não seguem a interpretação medieval da lei da Sharia. Há um crescente aumento das mulheres que se radicalizam pelo mundo todo. Elas procuram amor e Deus, mas encontram dor e sofrimento. E aí, o que vocês acham? A Lise e a Abdullah tiraram a vida da Tina por causa da religião ou são cruéis e se escondem atrás da religião? A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê na próxima quinta, às nove da noite. Beijo pra vocês, é nóis, fui!